E aí, galera, tudo bem? Tô falando baixo porque, pra variar, tô filmando de madrugada, já é quase 4 horas da manhã. Fiquei de fazer um vídeo por dia, mas vocês sabem que eu morro de preguiça. Hoje eu vou falar um pouquinho do Bouncer, ele é da série Skylanders Giants, e além disso ele é um gigante. Na série Giants tem os menorzinhos e tem oito gigantes, esse é um dos gigantes. Ele é de alimento tecnologia, a gente já vai começar aqui falando um pouquinho sobre ele, né? Essa aí, vocês estão olhando na tela, é a biografia do Bouncer. O lema dele, quando você coloca no portal, ele fala, dê um jeito nessa roda. A história dele é que há muito tempo, o Bouncer era um astro de Robotobol. Mas quando o maligno império de Archeian destruiu sua cidade natal e interrompeu as partidas, ele se converteu em um robô de segurança destinado às minas. Ali, Bouncer se encontrou com dezenas de prisioneiros Mabu, que se recordavam com carinho dos seus dias de jogador profissional. Ele rapidamente se tornou uma celebridade nas minas. E logo, essa nova adulação o convenceu de que ele poderia ser tão heróico na vida quanto fora no campo. Assim, ele decidiu se unir aos Skylanders e enfrentar os malvados e tirânicos Archeians. Então, essa é a história de como o Bouncer foi parar aí no grupo dos Skylanders junto com o Ian. Saindo aqui, vou mostrar um pouquinho ele em jogo. Tá, aperta o B, sempre pula. Como ele é um gigante, ele tem um diferencial dos outros bonecos. Olha, eu não vou apertar botão nenhum. Ele já quebra. Só de encostar, ele já quebra os baús. Eu achei isso muito legal nos jogos. O meu aqui, se apertar, ele já tá com o poder de X. Já comprei o poder de X, olha, ele solta o raio laser. Se você apertar aqui o A. Você aperta o A e segura. E aí você mira onde você quer atirar. Então, se você tá um pouquinho longe do inimigo, você pode fazer uma mira que acerta o inimigo. E o poder primário dele em Y, que são os tirinhos. Com relação à velocidade, eu acho o Balser lento. Ele é lento pra caramba. É um desses que eu falo que lesmam. Ele fica lesmando na tela. O tempo dele subir. Ele é além de lesmar, ele é ruim de pular. É um barato. Tem que encostar bem na árvore pra pular com ele. Como eu disse, você não precisa apertar nada, ele quebra tudo. E ele anda de um jeito esquisito também, engraçado. E por fim, pra encerrar o vídeo... Então, o primeiro golpe aqui dele é o golpe de X, né? O golpe especial que ele aprende, que é o laser que eu mostrei. Segundo, você aperta A. Eu falo A porque eu tô jogando com o controle clássico do I. Se você estiver jogando, acho que no Gamepad é a mesma coisa. Mas se você estiver jogando no Playstation ou no Xbox, o botão muda, tá? Segura A pra ativar a mira e o controle. Onde o foguete cairá usando o L. O que a gente fez? Segura o A. Aí ativa a mira. Você controla com o L. Onde vai cair, solta o A que aí a bomba vai. Segura Y. Não para de disparar rapidamente. As armas de dedo. Com uma frequência acelerada. Fica mais rápido essa arminha que ele tem no dedo. Esse aqui aumenta o I raio e reduz o sobreaquecimento, que é o raio laser que sai do olho dele. Quando dá o superaquecimento, o raio para. É que você pode escolher, né? Se você prefere os lasers, né? Eles ficam mais teleguiados, causam mais dano. Ou você quer escolher melhorar a metralhadora de dedo. Como eu estava usando mais a metralhadora de dedo, foi o que eu acabei evoluindo. E aqui é o último poder dele para ser desbloqueado. Enquanto segura o Y, aperta o X para disparar os punhos de foguete. Achei um boneco bacaninha. Adoro boneco de tecnologia. Ele é bonitão, ele é grande, ele é bastante útil. Pena que ele é lento pra caramba. Tá aí, esse foi mais um vídeo curtinho. Pra falar e mostrar o Bowser pra vocês. Bom dia e até a próxima.